Voltamos com novas informações aí, informando vocês sobre as chuvas que caem no Recife, região metropolitana. Vocês veem que agora, no final da manhã, começo da tarde, a chuva voltou a se intensificar. O pico da maré alta no Recife está previsto para acontecer às 2h46 da tarde, ou seja, neste momento, a maré está enchendo e as chuvas estão se intensificando. Já houve ao menos 20 deslizamentos de barreiras e, até agora, em função de todas as chuvas que caíram esta semana, 10 pessoas já morreram. A gente vai ver agora os números da defesa civil que vamos disponibilizar para vocês agora na tela. São os números das defesas civil dos municípios mais atingidos, mais afetados pelo forte temporal. E até agora, nós estamos어가 no cartão. Certo! Então é um... Tchau! E o número do governo do Estado, da defesa civil do governo do Estado, é o número 199. Você estava vendo aí os números da defesa civil de cidades muito afetadas pelo forte temporal. Agora a gente vê o trânsito da rua José Bonifácio, no bairro da Torre, na zona norte do Recife. Vamos rodar imagens agora para vocês das chuvas que caem no Recife e região metropolitana. Muitas ruas alagadas, muitos transtornos, muitos caos que estão sendo registrados neste momento. A gente vai ver agora um vídeo de Marcelo Diniz, que fala como está a situação no bairro Curado 2, em Jaboatão, do Guarara. Pronto, gente. Essa é a situação da rua Antônio Francisco Lisboa, no Curado 2, aqui em Jaboatão. Canal do Curado, transbordado. E, bem, é isso, né? Esgoto misturado com a água da chuva. Essa é a situação aqui. Só lá no finzinho da rua, que não tem água ainda. Mas, é só questão de tempo. Infelizmente. E a gente vê aí, né, imagens aí do bairro da Torre, onde o trânsito, ele foi modificado em função do forte temporal. Alguns carros aqui na ponte do Parnamirim, onde vocês podem perceber, estão voltando no sentido indo. Por conta de um alagamento que está logo mais adiante e que está provocando um prejuízo na locomoção dos ônibus chegarem até o bairro da Torre, na zona norte do Recife. Bom, a gente também anunciou, nessa sexta-feira, no Expresso Direto, que oito barragens estavam e ainda estão transbordando, estariam vertendo, em função do forte temporal que cai no Recife, região metropolitana. Pois bem, até aquele instante, a gente não tinha nenhuma resposta da COPEZ ou da APAC em relação se isso era algo, um procedimento normal, né, em função do forte temporal. Porque uma barreira, uma barragem, ela não pode acabar transbordando, até porque isso leva um perigo, algo de certa gravidade. Pois bem, a APAC disse que está trabalhando para poder, junto com a COPEZ e o governo do estado, para poderem transferir as águas dessas barragens cheias para outras mais secas, para evitar o transbordamento contínuo destas barragens. E que nenhuma barragem de Pernambuco apresenta riscos de rompimento. O último recurso que pode ser feito, no caso de transbordamento de barragem, é a sangria, o sangramento das barragens, que seria a liberação das comportas para mais água nos leitos dos rios. Mas este é o último recurso que deve ser feito, é o último recurso que deve ser tomado e só é tomado e anunciado oficialmente pelo governo do estado de Pernambuco. Então, para este momento, não há risco de aumento no leito dos rios por conta desses transbordamentos das barragens. Apesar de ser uma notícia grave, é uma notícia que não traz pânico para a população. Então, essa resposta só chegou hoje e a gente está aqui reiterando e informando para vocês. A prefeitura de Camaragibe anunciou que três pessoas morreram em função do forte temporal por conta de deslizamentos de terras. A cidade de Paulista já decretou estado de calamidade pública também por conta do temporal. Chuva esta que ainda chega com força e não tem previsão para parar, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Novas informações a qualquer momento e a cobertura completa você continua acompanhando aqui nessa cobertura especial do Ponto Direto. Legenda Adriana Zanotto